Olha aí pessoal, começando mais um vídeo aí no canal, Alexandre dos Carros na área aí Se você não for inscrito, se inscreva, deixa o joinha, deixa o like aí pra nós galera Estamos aqui em Brasília, Distrito Federal, vendendo essa raridade aí ó Esse Voyage ele é 1994, esse carro é GL, motor 1.8 e está à venda hein Já já vou mostrar o veículo bem detalhadamente pra você aí Se você tiver interesse em comprar essa relíquia, essa raridade, é só você entrar em contato comigo hein Vou mostrar bem detalhadamente pra você, falar sobre o veículo Se você tiver real interesse, entra em contato comigo no zap aí O carro tá aqui em Brasília, já já vou falar o valor pra você no final do vídeo, ok Pessoal, esse Voyage aqui, ele é um carro 1994, ele é GL Motor 1.8, esse carro tem direção hidráulica É completo, menos ar-condicionado Agora é um carro muito novo, carro muito zerado Olha aqui os pneus do veículo aí ó Tudo zerado, umas rodas muito bonitas aí ó, aro 15 E está à venda, daqui a pouquinho eu falo pra você aí Esse carro é de um rapaz aqui, pediu pra mim fazer essa filmagem pra ele, pra divulgar o veículo dele pra todo mundo aí Pra mostrar a qualidade desse veículo Aqui não tem defeitos não pessoal, vou mostrar, aqui só tem qualidade Ó, banco recaro Os bancos desse carro é todo original de fábrica Ó, perfeito estado de conservação Carro sem defeito Todo selado O câmbio dele aí ó, cinco marchas O carro tem um som original aí da Vox Olha o painel desse carro Painel teclado, olha, que bonito Sem defeito nenhum, sem detalhes Tá O carro tem manual, nota fiscal e fábrica Manual e nota fiscal de fábrica Esse carro é todo revisado Esse carro aqui é pegar e viajar, se você quiser Olha os bancos desse veículo aí pessoal Dá uma olhada Sem detalhe Muito zero Olha aqui Mostrar bem detalhadamente pra você Pra você ver a raridade desse veículo aqui É carro de colecionador pessoal É um carro de colecionador É uma relíquia Olha os carpetes desse veículo aí, dá uma olhada Olha como é que esse carro tá Olha os bancos, tudo é carro original de fábrica Olha aí Manual e nota fiscal de fábrica Vida elétrica Só não tem ar condicionado pessoal E outra, esse carro aqui Ele é injetado Esse carro aqui, ele tem injeção eletrônica Rapaz tirou o carburador dele E colocou a injeção eletrônica desse veículo aqui Já já vou abrir o carburador Já já vou abrir o carburador pra você dar uma olhada Farol de milha Show de bola É carro sem detalhes, sem defeito Já já vou falar o valor do veículo pra você Você fica no vídeo até o final Pra você ver Vou abrir o porta-malas dele aqui pra gente dar uma olhada Tá Olha que pintura pessoal Lindo, lindo, lindo Maravilhoso esse carro Deixa eu abrir aqui Dá uma olhada pra você ver esse porta-malas desse veículo Tudo original de fábrica Ele tem duas capas Protetoras pra proteger esse veículo Quem comprar Eu acredito que ele Faça a doação das capas pra você Entendeu E olha aí Dá uma olhada esse carro aqui por baixo Pra você ver Como esse carro é novo Olha aí A qualidade desse veículo Até esses selinhos aqui É tudo original pessoal Ó Original de fábrica Ó Carpete dele Perfeito viu pessoal Azulizinha Tudo certinho É uma raridade esse veículo aqui Eu falo pra você Já já eu falo o valor Fica no vídeo até o final Vou abrir o capu dele aqui Pra nós dar uma olhada Na qualidade desse veículo Olha os forros da porta desse carro Tudo original Olha que zero esse carro Dá uma olhada O volante aí ó Tudo originalzinho Não tá gasto Nada Perfeito Esse carro tá com Acho que é 210 mil quilômetros rodado Painel dele Painel satélite né Fala Painel teclado É zero Pessoal Está de zero Vou abrir o capu dele Só abrir aqui o capu do veículo Pra nós dar uma olhada Ó O rapaz comentou Falou pra mim Que o farol dele É tudo biodo Farol biodo Original de fábrica As lanternas dele São todas originais de fábrica Tá Ele falou pra mim Que colocou um alternador Aqui de 90 amperes Motor Carbura P1.8 E colocou injeção pessoal Os caras tem 4 bicos injetados Porque em 94 não tinha Era carburador Aí ele tirou o carburador E colocou esse sistema injeção Sistema mais moderno aí no carro É um carro todo original Tá Carro que nunca foi batido Eu estou olhando aqui Bateria de marca Carro muito conservado Pessoal Olha ó Usa aditivo no radiador Tudo certinho A luzinha aqui do capu Tem tudo Então é um carro De colecionador É uma raridade É uma relíquia esse carro Falo pra vocês Então pessoal Esse carro é 1994 É um Voyage GL Menos ar condicionado Completo menos ar condicionado Está à venda O carro está aqui em Brasília Distrito Federal Se você quiser comprar esse veículo É só entrar em contato comigo O valor desse veículo pessoal É 45 mil reais Tá Agora eu falo pra vocês Vale a pena Porque o carro é novo O carro não tem detalhe É zero Igual que você está vendo Um carro desse aqui Diretamente Na Volks Entendeu Novo, novo, novo Olha as linhas Da lata desse carro Quatro pneus novos Carro revisado Pronto pra viagem O rapaz falou Que pode pegar esse carro Aqui Viajar pra qualquer lugar Do país Ele está todo revisado Corrêa dentada Trocada Vela Tudo que você pensar Ele revisou esse carro Entendeu Ele comentou comigo Que ele gastou nesse carro Aqui pra deixar esse carro Do jeito que está aqui Pessoal Ele gastou mais de 50 mil reais Pra deixar esse carro Do jeito que ele fez Esse carro Ele fez esse carro Deixou esse carro Deixou esse carro zerado Desse jeito vocês estão vendo aí Então se você tiver interesse Nesse veículo Entre em contato comigo Meu telefone vai estar Na descrição desse vídeo 45 mil reais Falou? Só me ligar E aceitamos proposta Estudamos proposta também Tá? O valor que ele está pedindo É 45 Mas aí se você quiser Oferecer alguma proposta Eu falo com ele Eu sou o Alexandre dos Carros Sou YouTube E sempre faço vídeo Aqui em Brasília Pra vender carro Pra todo o país aí Beleza? Tamo junto E misturado aí galera Um abraço pra vocês Se inscreva no canal Deixa um like aí pra nós Sempre vendendo os veículos Raridades Aqui em Brasília Um abraço Deus abençoe a todos Se inscreva no canal